Nas ruas e avenidas da capital maranhense, quando o assunto está relacionado ao pagamento do imposto, as opiniões são bem parecidas. O dinheiro não é bem empregado, é uma falta de pouca vergonha. Essa é a pergunta que todo mundo se faz, né? Desde 1º de maio, as cobranças começaram a ser entregues nas casas dos contribuintes. Para quem optar em fazer o pagamento à vista, será concedido desconto. Ele terá 15% de desconto e podendo ainda ter mais 5% se ele efetuou uma atualização cadastral até o dia 10 de março. De acordo com o levantamento do município, na capital são mais de 357 mil contribuintes. 158.530 são isentos. Os demais estão com a situação do imóvel em análise. No caso daqueles contribuintes que não concordarem com o cálculo realizado pela Prefeitura de São Luís, Esses terão até o dia 30 de junho para contestarem o valor cobrado junto à Secretaria Municipal da Fazenda para que os dados do imóvel sejam atualizados e o tributo recalculado.